A Revana me chama agora diretamente lá do Vale dos Sonhos, ela que já tá em outro ponto. Pra quem tá chegando agora, sete casas, pelo menos sete casas ali interditadas por conta dos estragos das chuvas. Fernando, Revana, onde é que você tá agora? Olha, a gente tá na outra rua, na parte de cima, branquinho, na casa da Vagna. A gente vai mostrar aqui, ó, olha só o buraco, força da água. Aqui atrás dessa parede tem o quintal de um morador, né? A Vagna, que é a moradora, tava contando que a água veio tão forte que veio arrebentando tudo. Tudo aqui foi destruído. Vou pedir só pro Juscelino mostrar ali a situação do banheiro antes de eu conversar aqui um pouquinho com ela. Tá vendo a quantidade de lama, de terra que chegou dentro do imóvel? E ela tá, inclusive, mostrando pra gente a altura que a água chegou. É a situação parecida do que a gente tava mostrando ali na Martelena, que foi enchendo, enchendo a casa e ela foi arrebentando tudo, né? Isso veio acontecendo com diversas outras. Eu e a Vagna vamos seguir aqui pra frente, Juscelino, pra que você consiga mostrar. E aí eu vou bater um papo aqui com ela. Na cozinha aqui também a gente consegue perceber muita destruição, né? Tudo aqui está bastante destruído, né? Os móveis, ela perdeu tudo. Vagna, boa noite pra você. Descreve pra mim como é que foi esse momento de tensão, essa água com essa força que você nunca havia tido notícia aqui no bar. Boa noite. Uai, a gente tava, eu tava com a minha avó de 84 anos, meu filho que tá aqui. E eu tava no meu trabalho, que é aqui no mesmo setor, que eu tenho um salãozinho, né? E nesse momento eu peguei e falei assim, nossa, essa chupa tá muito pesada, eu tô preocupada com eles, me deu uma aflição e eu vim pra ficar perto deles, porque é uma idosa de 84 e uma criança. Aí quando eu cheguei, começou a sair água nas tomadas. Começou a sair água naquelas tomadas ali, do armário da cozinha. E eu comecei a, desliguei o disjuntor, comecei a rapar. Falei, meu filho me ajuda a rapar aí, meu filho ajudando. Quando a minha avó começou a gritar, a chorar no desespero, eu fui, tirei minha avó pra fora e meu filho começou a rapar da área pra lá e eu, aqui dentro, sozinha rapando. Quando eu escutei, foi o estouro, o estouro do quarto lá que explodiu. E o meu guarda-roupa, meu guarda-roupa, ele caiu em cima da minha cama. A força foi tão grande da parede do concreto estourando, que levou a minha cama pra outra parede e ele foi caindo e rebentando tudo e já invadiu de água. A porta se fechou, a gente conseguiu sair correndo, a porta se fechou, os moradores vizinhos vêm me ajudar. Não tinha como, eles falavam assim, nossa, a água subiu muito, é até perigoso. Eles começaram a furar a parede de cá pra água descer. E aí, desde esse dia, você tá ficando onde? Como é que tá a sua vida? Não, eu estou abrigada na casa da avó do meu esposo. Meias coisas, uns irmãos da igreja deixou colocar numa kitnetzinha ali e a gente tá tentando... Na verdade, não sobrou nada. Tudo que era estofado, encharcou, elétrico queimou e os armários não prestam porque molhou e os que não arrebentou na hora, os outros tá tudo molhado. Eu vejo que a estrutura da casa é nova, né? Tava reformada. Não, a gente construiu, tem quatro anos que construiu aqui. É super nova, tudo novinho e eu muito zelosa com as minhas coisas, minhas coisas móveis, tudo novinho. Tudo móveis de, né? Tudo arrumadinho, planejadinho. De repente, eu fiquei sem nada. Até roupa, eu tô com essa roupa aqui que eu ganhei, eu ganhei. Eu não, eu não, eu fiquei sem roupa. Minhas roupas que tentamos lavar, mas a lama não resiste, não sai. Ô, Wagner, e agora o que vocês estão precisando? Vocês precisam encontrar quem é o responsável por isso. É, a gente espera que a gente seja, né, beneficiado de algum modo, né, de alguma forma. Que o culpado reconheça que não é só eu, né, gente? É muita gente que foi danificada, né? Tem as minhas colegas que a gente tá aqui, assim, o que a gente ganha, a gente tá se dividindo. Quem tá nos ajudando é moradores, é amigos, pessoas da igreja que tão nos ajudando, dando uma roupinha aqui, uma cesta básica ali e tá nos ajudando, a gente tá desabrigado. Aí, eu não tô, eu na verdade eu não tenho nem móveis pra conseguir, né, agora no momento montar uma casa. E essa interdição aqui não tem data, né, pra que vocês possam pelo menos tentar limpar isso daqui e voltar. Vocês estão realmente sem nenhum tipo de perspectiva. Não, porque até mesmo a parede da minha casa, ela explodiu, né, então ela tem que ser refeita. Não tem como morar aqui sem refazer, sem, né, a estrutura totalmente ser refeita aí, não tem como. Branquinho, você imagina a situação, né, a Wagner tem o filho, né, a família dela e todo mundo com a casa arrumadinha, né, como ela disse, era um sonho que ela construiu e de repente você vê a água levando tudo e agora você não sabe a quem recorrer, você não sabe se pode demolir a casa, ao mesmo tempo você não tem recurso pra poder fazer isso, não sabe quem vai indenizar. Então, assim, essas pessoas aqui do bairro, elas precisam muito de ajuda, de alguém pra dar alguma assessoria, pra poder orientar como é que eles procedem e principalmente que esse laudo saia logo pra que eles possam, então, pelo menos ter uma noção de quem causou esse prejuízo, né, porque tem suspeitas de uma obra aqui próxima, mas é preciso que tenha um documento comprovando isso, até mesmo pra que eles possam acionar a justiça. Então, todos aqui, né, Wagner, estão realmente precisando de que seja agilizado isso logo pra que vocês tenham uma solução. É, porque, assim, os danos, né, do que foi muito grande, eu perdi tudo de dentro de casa, eu não tô até pra alugar uma casa pra ficar, os móveis, né, roupa, alimentação, tudo inundou. Os vizinhos aqui são testemunhas do que aconteceu. Tá certo, Branquinha, realmente um drama, a gente espera que tenha uma solução logo, volto aí com você. A gente se compadece com essas famílias e, claro, tem que ter uma solução o quanto antes.